Bom, muito boa noite então a vocês, alunos aqui do curso de graduação em filosofia, também alguns dos nossos alunos do mestrado em filosofia, que eu vejo que estão aqui presentes, e aqui me esteja assistindo. Eu sou o coordenador de pós-graduação em filosofia da Unicíduos, mestrado de doutorado, professor Adriano Nato Grito. Quero anunciar para vocês então hoje, apresentar a vocês o professor João Brantinho, na Universidade de Lisboa, que vai nos fazer uma conferência sobre necessidade natural e necessidade metafísica. O professor João Brantinho é um professor catedrático na Universidade de Lisboa. As áreas de atuação, as principais áreas de atuação do professor são metafísica, filosofia da linguagem e fundamentos das ciências formativas. Ele foi, até recentemente, presidente da Sociedade Europeia de Filosofia Analítica. que coordenou o grande encontro da Sociedade Europeia em Lisboa, em 2005. Este ano acontece o mesmo encontro na Polônia. E foi um dos co-organizadores da Institutopédia em Termos Lógicos, que saiu aqui no Brasil em 2006, pelas Martins Fontes de São Paulo. Então, é uma obra que pode ser do nosso conhecimento de alguns, que podem tê-la visto por aí, anunciada, ou mesmo numa livraria. Bom, então, ele vai nos fazer essa conferência sobre necessidade natural e necessidade metafísica, mais ou menos 50 minutos. Em seguida, teremos tempo, então, para as perguntas. Muito obrigado por ter aceito o convite, e muito bem-vindo aqui ao Unicípio. Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Adriano Návio Brito o convite. E o meu tópico é aquilo, necessidade natural e necessidade metafísica. Eu vou usar, para vos dar uma ideia da sequência da comunicação, eu vou usar, eu peço desculpa pela pronúncia, é a primeira coisa. Mas não tenho outro destaque, não consigo arranjar outro destaque. Espero que se perceba o português de Portugal bem. Vou tentar falar devagar. O meu tema é este, necessidade natural e necessidade metafísica. Espero conseguir lidar com esta tecnologia toda, bem. Posso passar? Vou começar por dar uma ideia dos objetivos da palestra. E o objetivo é discutir, o objetivo central é discutir as conexões entre a modalidade natural. Estes termos eu já vou introduzir algumas definições simples daqui a pouco. Entre a chamada modalidade natural, ou nómica, ou causal, também se costuma, ou física, se quiser. Mas ainda mais, parecemos um ainda mais estrito. E a outra, outro tipo de modalidade, que é na literatura contemporânea, desde Sol Kripke, é chamada de modalidade metafísica. Eu já vou dar exemplos daqui a pouco e dar algumas definições de trabalho destas noções. E, em particular, o que eu quero é responder à seguinte pergunta. E a pergunta é esta. Se toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica, ou se há necessidades naturais, causais, nómicas, em particular se as leis da natureza são contingentes, quer dizer, não são metafisicamente necessárias. Esta é a alternativa. Há verdades naturalmente necessárias que são verdades metafisicamente contingentes, quer dizer, o que é que é uma verdade contingente? Talvez eu tenha que começar pelo básico. Uma verdade contingente é uma verdade, mas que poderia não ter sido verdadeira. Se eu estou aqui agora, é uma verdade contingente que eu poderia estar noutro lado e nem sequer ter vindo ao Brasil. Portanto, é verdade que eu estou aqui agora, mas poderia não ter sido o caso que eu estou aqui agora. É uma verdade contingente. Portanto, a pergunta ali é se as verdades naturalmente necessárias, em particular, se há algumas leis da natureza. Por exemplo, as leis da atração universal de Newton. Portanto, se forem leis da natureza, se não só são verdadeiras, como não poderiam ser falsas, caso em que são necessárias, ou se são contingentes, como esta verdade, do género desta verdade que eu acabei agora de enunciar, eu estou aqui agora. Esta é, de facto, contingente, se as leis da natureza, algumas delas, pelo menos as mais típicas, também são metafisicamente contingentes. Eu vou chamar a tese da subsunção a esta tese que vem a seguir, que praticamente já foi enunciada antes, é a tese da inclusão da necessidade, toda a necessidade natural na necessidade metafísica. E a tese é esta para qualquer proposição P arbitrária. Se P é naturalmente necessária, então P é metafisicamente necessária. Portanto, se a tese for correta, a necessidade natural é apenas uma espécie de necessidade metafísica, toda ela é subsumida na necessidade metafísica, se a tese for incorreta, pelo menos alguma necessidade natural, por exemplo, as leis da natureza são naturalmente necessárias, são de certeza, mas são metafisicamente contingentes, se a tese for falsa. O meu argumento vai ser, esta é basicamente a direcção da palestra, argumentar no sentido de mostrar que a tese da subsunção é falsa, que há verdades que são naturalmente necessárias, mas que são metafisicamente contingentes, e entre essas verdades são algumas leis da natureza. Mas a novidade, esta ideia já tem sido argumentada, aliás, é argumentada aqui, e por Key Define neste ensaio, que eu vou discutir. Parte da palestra é uma discussão deste ensaio. Sem-me-se da Variety, sobre necessidade, está publicado numa coleção de ensaios de Key Define, Modality and Dance, pelo Oxford University of the Press, em 2005, é uma coleção de ensaios dele, Key Define é um dos maiores metafísicos a trabalhar contemporaneamente, e ele argumenta quanto a tese da subsunção, mas introduz casos, diz que eu acho que são bizarros, que não são precisos para mostrar que a tese da subsunção é falsa. Portanto, eu vou mostrar duas coisas, que a tese da subsunção é falsa, por um lado, que há verdades naturalmente necessárias que são metafisicamente contingentes, não são metafisicamente necessárias, e por outro lado, mostrar que os casos que Key Define introduz são demasiado fortes, demasiado bizarros, e com os casos tradicionais nós conseguimos provar que a tese da subsunção é falsa. Portanto, estes são os objetivos, é para antecipar o que é que se quer mostrar, e agora o que eu tenho são os tópicos, tenho uma sucessão de tópicos. Vou começar com definições de trabalho, eu estou a perceber que há muita gente aqui, e eu próprio não estou certo acerca destas noções, não tenho uma definição completamente rigorosa e precisa, não são bem noções matemáticas, são noções filosóficas, e portanto têm um certo grau de liberdade, de caracterização, de maneira que eu vou começar com definições de trabalho, que não são, são suficientes para os nossos propósitos, mas não são a matéria, o estado final da questão, só para vos dar uma ideia de o que é que se entende por necessidade metafísica, necessidade natural e outros tipos de necessidade como a necessidade conceptual, a necessidade lógica, a necessidade matemática. Esse é o primeiro ponto, e isso vou fazer a partir de agora em, como é que se chama isto em português do Brasil? Não, não, é lâmina. Vamos para ele. Nós chamamos a estátua, transparência, e tal. E portanto este vai ser o primeiro ponto. No segundo ponto, vou-vos dar uma ideia da concepção clássica e ortodoxa das relações entre as diversas modalidades elétricas. Alética quer dizer modalidades relacionadas com a verdade, são modos que uma posição tem de ser verdadeira, pode ser necessariamente verdadeira, contingentemente verdadeira, necessariamente falsa, contingentemente falsa, etc. Tudo isto são modos elétricas e relacionados com a verdade, são modos, modalidades, pelos modos através dos quais uma proposição, uma afirmação é verdadeira ou falsa. Então este é o segundo ponto. Tenho uns diagramas também em lâminas, transparências, tenho uns diagramas em transparências para vos dar uma ideia de qual é a concepção clássica das relações entre as modalidades. É o ponto 2. O ponto 3, vou introduzir aquilo que já, nos objetivos já, basicamente já tenho uma ideia do que é, que é a tese da subsunção de que é em que, da necessidade, toda a necessidade natural na necessidade metafílica e o modo tri, num ponto de vista associado, que é o humanismo modal. O que é que é o humanismo modal? É a tese que há uma única modalidade. Todas as outras são, digamos, um certo género grande e todas as outras modalidades seriam espécies desse género. Todas elas se deixariam reduzir a essa necessidade tomada como central, que seria a necessidade metafísica. Portanto, o humanismo modal, neste caso, é a redução de toda a necessidade, a necessidade conceptual, lógica, matemática, tudo, menos a moral. A moral eu não vou tratar. Portanto, só vou tratar da necessidade elétrica, portanto, de modos como a posição tem de ser verdadeira, não vou tratar do caso moral, da necessidade moral e de outras necessidades, mas estas deixaram-se todas reduzir à necessidade metafísica, que era, digamos, o grande género de cujas, e todas estas necessidades seriam espécies desse género, em particular a necessidade natural. Para este ponto de vista do humanismo modal ser correto, supõe que a tese da subsunção não esteja correto. Nós só conseguimos reduzir a necessidade natural à necessidade metafísica, defendendo o humanismo modal, supondo, defendendo, ao mesmo tempo, a tese de toda a necessidade natural e a necessidade metafísica. Portanto, esta tese cair, que é o que eu vou mostrar, cai o humanismo modal. Qual é o contrário do humanismo modal? Qual é o contrário do humanismo? João, não é o humanismo? E, portanto, se o humanismo modal cai, o pluralismo modal cai também, e, portanto, se a tese da subsunção cai, o pluralismo modal é defensável pelo menos. Quer dizer, isto não são coisas completamente definitivas, mas há-vos uma ideia da disputa que está a ser feita contemporaneamente. Este é o ponto 3. O ponto 4. Há pessoas que defendem, que atacam a tese da subsunção, argumentando que a gente as leis da natureza, eu vou usar como exemplo, qualquer uma que serve, vou usar como exemplo a lei da atração gravítica de Newton, que estou a ver, a designar como lei do quadrado. Já vos vou, daqui a pouco, dizer em que é que consiste. Portanto, o primeiro argumento, quando há tese da subsunção, é mostrar que estas leis da natureza, isto é um exemplo paradigmático e se aplica-se às outras, são naturalmente necessárias, mas metafisicamente contingentes. Quer dizer, há universos, para dar-vos uma ideia, há universos possíveis que seriam regidos por leis diferentes. Poderia ter havido leis diferentes da natureza. Caso em que as leis da natureza que regem o nosso universo, só valem para o nosso universo, não valeriam, portanto seriam falsas, para o universo alternativo governado por leis diferentes. Parece ser uma tese que destruiria a tese da subsunção. Parece ser uma tese razoável, no entanto, há argumentos contra, e é no ponto 5, que há réplicas a defender a tese da subsunção, feita por gente mais contemporaneamente. Um filósofo americano, Shoemaker, tem esta ideia, replica, contra ver as leis da natureza como contingentes, argumentando que elas só parecem ser contingentes, são de facto necessárias, e não é só naturalmente necessárias, é necessárias no sentido mais vasto possível. Portanto, seriam metafisicamente necessárias, apesar das aparências, é o que ali está. Depois, em que o si há sempre réplicas e contra-réplicas, e portanto a seguir aparece um argumento que isso faz, que é o que eu vou discutir, contra aquela defesa da tese da subsunção, e contra a tese da subsunção, mostrando, através deste caso bizarro, que é o caso da schmata, daqui a pouquinho já vou dizer o que é isso da schmata. Massa, toda a gente sabe o que é, é um conceito de física. Schmata é um conceito artificial introduzido, de uma certa maneira, já vamos ver como. E, portanto, o argumento que define o que ele argumenta contra a tese da subsunção, através do caso da schmata. Finalmente, o ponto 7, que é a contribuição que eu quero fazer, eu vou argumentar que o caso da schmata não é necessário, não vou discutir se é um bom caso ou não, se ele tem a razão ou não, porque acho que não é necessário, só com os casos mais simples, só com os casos das leis da natureza, da atração gravítica de Newton, consegue-se, com algum trabalho de reflexão, invalidar a tese da subsunção. Portanto, invalidando a tese da subsunção, invalida-se a doutrina do monismo modal, ou seja, a subsunção, a redução de toda a modalidade, em particular da moda natural, à modalidade metafísica, e defende-se a ideia genérica do pluralismo do modó. Bom, isto é uma antecipação do que vem. Vamos começar, então, com o primeiro ponto. E agora vou passar para aqui, por... Como é que é a transparência? As transparências. E vamos começar, então, com o primeiro ponto, que era... Vou ter que andar para trás. Como é que você anda para trás com isto? Como é que não há? Tem que ser um um. Começar ali com o primeiro ponto, as definições de trabalho das diferentes noções de modalidade elétrica, sobretudo com exemplos. Eu não tenho definições rigorosas. Vou usar muitas ideias de que define este livro, mas muito popularizadas, mas tem coisas técnicas que não interesse. Sobretudo, através de exemplos. E começamos... Agora, agora, eu queria, talvez, apresentar este. Ah, ok. O que é que se anda aí? Vê? Vou começar ali com... As definições de trabalho para as modalidades elétricas dos diversos géneros. Começando com a... Com esta ideia de uma possibilidade, uma coisa, uma verdade conceptualmente possível. E a definição que eu tenho é aquela que ali está. Uma posição P, uma afirmação, se quiserem, uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa. É conceptualmente possível. A definição é esta, é a que está ali do lado direito. A verdade destas afirmações, destas posições, não é excluída. Não se consegue excluí-las como falsas, se quiserem, apenas com base na natureza dos conceitos que nós empregamos nas afirmações. Um exemplo é aquele que ali está a água, não em H2O. Não é através do conceito de água e do conceito de H2O que eu consigo mostrar. Nós sabemos todos que a água é H2O. Mas o facto de a água ser H2O não é conceptualmente necessário, uma vez que não é uma verdade que nós descobramos através da inspeção dos conceitos. Ele levou tempo, só no século XVIII é que se descobriu a composição química da água e não foram os filósofos sentados numa poltrona refletindo acerca do conceito de água da maneira como nós falamos da água e descobrem a composição química da água. Portanto, isto seria uma verdade conceptualmente possível, a água não ser H2O, uma vez que não é excluída apenas com base na natureza dos conceitos de emprego, nomeadamente no conceito de água, H2O, etc. E depois tem cá em baixo a definição, esta segunda, de uma verdade que é conceptualmente necessária e as duas coisas dão-lhes a modalidade designada, modalidade conceptual, que é basicamente a ideia, é só, digamos, adaptar dali, a verdade é uma consequência da natureza dos conceitos. A verdade, uma proposição P é conceptualmente necessária quando a sua verdade é exigida, é requerida, é uma consequência forte da natureza dos conceitos usados na proposição, utilizados na afirmação. Por exemplo, ninguém é mais alto do que si mesmo. Eu não preciso olhar para pessoas para determinar isso como uma verdade. Basta ter um conceito adequado à altura ou, se quiserem, nenhuma pessoa solteira é casada. e uma pessoa solteira é casada também é verdadeira e eu não preciso olhar para o mundo e para as pessoas solteiras e verificar se elas são casadas ou não, a ver que só pela inspeção dos conceitos que lá estão, conceito de solteiro e casado, basta saber falar português e usar bem as palavras, ter os significados corretos das palavras para poder imediatamente determinar estas verdades como, como tal, como verdades, apenas com base na inspeção dos conceitos. Estas definições não são completamente, há caso de fronteira disto, mas eu só quero introduzir definições de trabalho para a gente saber como é que se está a mover nisto. A seguir, tem, portanto, passa-se da modalidade conceptual para a modalidade lógica, a possibilidade lógica e a necessidade lógica e, basicamente, estamos ali, tem ali a definição em que é que consiste uma proposição para ser logicamente possível e depois vem o logicamente necessário, quando é basicamente a mesma coisa, o que é que em vez de ser com base na natureza dos conceitos é com base na lógica, seja ela qual for. Geralmente, o padrão da lógica que é usada é a lógica clássica, que ela se estuda, não sei se no ensino médio aqui se estuda a lógica, mas no primeiro ano dos cursos das graduações em filosofia, geralmente, estuda-se lógica, a chamada lógica clássica inclui a lógica que é estética, quando se fala aqui de lógica é só esse fragmento muito simples da lógica. E, portanto, uma proposição é logicamente possível quando a sua verdade não é excluída apenas com base na lógica. Por exemplo, alguns solteiros são casados. Esta é excluída com base nos conceitos, esta é uma impossibilidade conceptual, mas não é uma impossibilidade lógica, porque a lógica não nos permite eliminar isto, não nos permite determinar esta como falsa. Alguns solteiros são casados. Eu preciso saber, preciso conhecer a estrutura da afirmação, mas preciso saber alguma coisa acerca dos conceitos, do significado das palavras solteiro, casado, etc., para poder excluir esta, para poder reconhecer esta como falsa, ou seja, excluir a sua verdade. P é logicamente necessária, basicamente a mesma ideia, quando a sua verdade é uma consequência da lógica. Eu aqui vou ser deliberadamente vaga acerca de qual é a lógica, mas pensem naquele fragmento mais simples da lógica clássica. Este é um exemplo controverso. Vénus, se existe, é fósforo, estrelas da manhã. Sabem o que é fósforo? Estrelas da manhã e estrelas da tarde são duas designações usadas para o mesmo planeta Vénus, tal como aparece de manhã e aparece de tarde. E, portanto, estes são identidades. Aquilo são identidades, vésperos, ou estrelas da manhã se existe, é estrelas da tarde. O exemplo que a lista é Vénus, Vénus se existe, é fósforo. São identidades, de facto. Mas são identidades que são estabelecidas. Aqui nós temos que alargar um bocado a lógica. E se nós pensarmos na lógica, como incluindo a lógica modal quantificada mais simples, isto parece um palavrão, mas não é? A lógica da modalidade, nós conseguimos determinar esta como verdadeira só com base na lógica alargada. Porque as identidades, o que a lógica modal quantificada mais simples diz, é que se as identidades, toda a identidade, nenhuma identidade é contingente. Toda a identidade é necessária. Se há, de facto, uma identidade entre os Vénus e a estrelas da manhã e a estrelas da tarde, essa identidade não poderia não ter sido o caso. Ou seja, não há nenhuma circunstância possível de alternativa em que nós tenhamos a estrelas da manhã, tenhamos a estrelas da tarde e seja um planeta distinto. Isto é polémico. Tem sido argumentado, mas eu agora, quer dizer, não vou agora discutir. Se quiserem coisas mais simples, todas as baleias são baleias. Todas as baleias são baleias, todos os mamíferos são mamíferos, todas as coisas castanhas são castanhas. Tudo isto são casos particulares de uma verdade, de um teorema simples da lógica quantificada. Todos os P's são P's, se quiserem. E, portanto, a verdade destas também seria exigida pela lógica e não seriam tão polémicas como esta que aqui está. Eu pus polémico mesmo para lançar mais, para tornar isto mais dramático. Depois tem uma, eu vou passar isto, uma possibilidade matemática e basicamente a ideia é a mesma. Eu vou passar isto à frente. Vamos passar já, já estou a perder muito tempo. Passar já para a modalidade metafísica e, portanto, basta estas três para nós nos governarmos. Portanto, o que é que eu introduzi até agora? Três tipos de modalidade, necessidade e possibilidade. Comecei com a conceptual, depois passei para a loja e agora vou passar para a metafísica. E depois passar para a natural, para nós termos uma ideia depois de como é que se vai discutir a conexão entre a necessidade natural e a necessidade metafísica. Talvez, bem, é metafisicamente possível e a definição de possibilidade metafísica também não é completamente rigorosa, mas serve. É que define o Zana de sua discussão quando a verdade da proposição não é excluída apenas com base na natureza interna das coisas, já acerca das quais a proposição é. Dizemos o ouro não ser amarelo. digamos que não está na natureza do ouro ser amarelo. Aliás, há ouro branco. Mas vemos que não houvesse ouro branco. Não está a cor do material, da substância. Não está do metal, se quiserem. Não faz parte da natureza interna do metal. E, portanto, o ouro não ser amarelo, o ouro ser branco ou ser cor de rosa, etc. São coisas que nós não conseguimos poluir com base na natureza interna da coisa em que estão. A coisa em que estão aqui, neste caso, é o ouro. E, portanto, isto seriam possibilidades metafísicas. Necessidades metafísicas é o que vem a seguir quando, eu estou a usar o mesmo padrão que usei para as outras, quando a verdade da proposição, uma posição é metafisicamente necessária, quando a sua verdade é exigida pela natureza das coisas acerca das quais a proposição é. Por exemplo, o exemplo mais típico é o ouro é um metal. Faz parte da natureza. do ouro ser um metal. Ou a água é H2O. Dei-me-se do exemplo há bocadinho. Nós sabemos que a água não é H2O, é conceptualmente possível. Mas é metafisicamente impossível. Uma vez que a água é H2O, é metafisicamente necessário. Uma vez que faz parte da estrutura interna da água ter a composição química que tem. Se essa composição química for H2O, dois atos de hidrogênio e um de oxigênio. Então isto é. Isto são tudo condicionais. Eu estou a sepou que a água é de facto H2O. Se a água for de facto H2O, é uma verdade metafisicamente necessária que a água é H2O. Isto basicamente, portanto, o que é que é a modalidade metafísica? É aquela que o é. São modos de uma composição ser verdadeira ou falsa, contingentemente, necessariamente, etc. Em virtude da natureza interna das coisas acerca das quais as composições são. Outros exemplos de verdades metafisicamente necessárias são os cavólogos que são a inclusão de espécie em género. Em zoologia, por exemplo, os gatos são felinos. Os gatos são mamíferos. Nós incluímos uma espécie e os gatos numa categoria mais genérica, mamíferos. Certas forem inclusões verdadeiras são metafisicamente necessárias, uma vez que é em virtude da natureza interna dos gatos terem sangue quente, terem o corpo coberto pelos, etc., que eles são mamíferos. Portanto, seriam verdades não contingentes. E agora passamos, finalmente, que é o que nos interessa para a modalidade natural. Uma expressão é naturalmente possível, portanto, nós já definimos mais ou menos a possibilidade conceptual e a necessidade conceptual, a possibilidade lógica e a necessidade lógica. acabámos de definir a possibilidade metafísica e a necessidade metafísica e agora passamos para a modalidade natural ou nómica ou causal, como será naturalmente possível se a sua verdade não é excluída apenas com base nas leis da natureza, entendidas liberalmente. Por exemplo, a verdade que há água, suponham que cada nem tem que ser verdadeira. Pode haver ou não água em Alfa Centauri, mas é uma possibilidade natural. mesmo que não haja de facto água em Alfa Centauri, é possível, não é inconsistente com as leis da natureza haver água em Alfa Centauri. Eu falei, nem sequer sei o que é que é Alfa Centauri, mas mulei um exemplo em Marte, por exemplo, talvez seja mais fácil. Isto é uma verdade naturalmente possível e agora, uma verdade naturalmente necessária são aquelas verdades que são consequências das leis da natureza. Ou são elas próprias as leis da natureza ou são consequências das leis da natureza. Por exemplo, os gatos são mamíferos. Seria um exemplo de aquela que ali está. Seria um exemplo de uma necessidade natural. Também é uma necessidade metafísica, uma vez que é em virtude da natureza interna dos gatos que são mamíferos, inclusive de espécie e gênero. Portanto, isto faz-nos imediatamente chegar a uma conclusão de algumas necessidades naturais que os gatos são mamíferos. São necessidades metafísicas à luz destes conceitos simples. Isto é extremamente simples. As definições, há definições técnicas muito mais complicadas, mas que não são necessárias para pôr isto de tempo. Está bem? Isto termina o meu ponto 1. Eu vou passar ao ponto 2, que é aquilo que ali está. A concepção clássica das relações internais entre as diversas modalidades. Como é que estas, portanto, agora o próximo problema é como é que estas 4, eu vou ignorar o caso da modalidade matemática, mas como é que estas 3, a modalidade conceptual, lógica, metafísica e natural, como é que se relacionam umas com as outras. E a concepção clássica é a seguinte, está aqui num diagrama um bocado complicado para ver se eu consigo projetar isto. Portanto, passei para o ponto 2. eu vou de baixo para cima, é melhor. Consegue a ver bem? Portanto, aqui em baixo está a necessidade lógica ali, aqui está a necessidade conceptual, e ali está a necessidade matemática, que eu vou ignorar porque nem sequer defini, mas é basicamente uma profissão, é matematicamente necessária quando há uma consequência da matemática, da teoria matemática, e é matematicamente possível quando a sua verdade não é excluída pela teoria matemática, seja esta qual for. E, portanto, o que tem basicamente é estas setas que querem dizer inclusões. Toda a necessidade, esta é a concepção ortodoxa clássica, eu acho que em geral está correta das relações entre a necessidade lógica e a necessidade conceptual, por exemplo, e a necessidade lógica e ali a necessidade metafísica que está ali, eu já vou passar a transparência mais para cima, e a necessidade lógica e a necessidade metafísica. Esta necessidade lógica é o tipo mais pequeno, se quiserem, de necessidade. Qualquer, o que as setas dizem, esta seta, esta e esta, obrigado, dizem é que toda a necessidade lógica que está lá em baixo é uma necessidade conceptual. Não há necessidades, não há verdades logicamente necessárias que não sejam conceptualmente necessárias. Mesma coisa aqui, toda a necessidade lógica é uma necessidade metafísica, não há verdades logicamente necessárias que sejam metafísicamente contingentes. E a mesma coisa para a relação entre a necessidade lógica e a necessidade metafísica. Há um argumento simples para isto, que é fazendo as contraposições. Se isto não fosse o caso, por exemplo, comparem a necessidade, só para fazer um exemplo, comparem a necessidade lógica que está cá em baixo com a necessidade conceptual. Se esta inclusão, a seta quer dizer incluído em subespécie de, se esta inclusão não fosse o caso, haveria possibilidades conceptuais, fazendo a contraposição porque seria uma impossibilidade lógica. Mas nada pode ser uma impossibilidade lógica. Nenhuma possibilidade pode ser uma impossibilidade lógica. De maneira que foi contraposição, isto dava-se a inclusão da necessidade lógica na necessidade conceptual. A mesma coisa para aqui, para a metafísica. Se a necessidade lógica não se deixasse subsumir na necessidade metafísica, nós teríamos possibilidades, coisas metafisicamente possíveis que seriam logicamente impossíveis, mas não pode ser. não há nada que seja possível em qualquer sentido possível que seja logicamente impossível. O logicamente impossível é, com a definição que foi dada, o auto-contraditório. Um exemplo de uma afirmação logicamente possível são coisas deste género. Eu estou aqui agora e não estou aqui agora. Esta mesa é toda beja, não sei qual é a coisa que diz. Toda ela beja nesta ocasião, esta mesa, e esta mesa não é beja nesta ocasião, toda ela, inteiramente. Portanto, contradições formais deste tipo é que são paradigmas de impossibilidades lógicas. E se nós não tivéssemos ali as inclusões, teríamos possibilidades ou metafísicas ou conceptuais que seriam impossibilidades lógicas, não pode ser. E, portanto, isto dá-vos a ideia, voltando ao diagrama, dá-vos estas subsumções todas aqui. Portanto, isto é pacífico, toda a gente está de acordo nisto. A necessidade lógica é uma espécie que se deixa subsumir na necessidade matemática, na necessidade metafísica, na necessidade conceptual. Agora podemos ir mais para cima. Aqui é que começam os problemas. Que é a relação entre estas modalidades e a necessidade natural. Está aqui. E aqui é que, reparem, o argumento, geralmente, é que, se falharmos aqui para a necessidade conceptual, esta, esta seta é correta. Ela deixa-se qualquer necessidade conceptual é uma necessidade natural. Porquê? O argumento aqui é muito simples. É que, se isto não fosse o caso, haveria coisas que eram naturalmente possíveis. Quer dizer, que seriam, cuja verdade não seria excluída pelas leis da natureza e, no entanto, seriam, conceptualmente impossíveis, não pode ser. Eu estou a raciocinar para a contraposição, mas dê-me o benefício da dúvida que é correta. Portanto, toda a necessidade conceptual é uma necessidade natural, por caso contrário, haveria possibilidades naturais, coisas naturalmente possíveis, que seriam impossibilidades conceptuais, não pode ser. Portanto, agora o interesse é, portanto, vamos lá ver, a seta daqui para aqui quer dizer que toda a necessidade conceptual é uma necessidade natural. agora o que tem interesse é a direção conversa. Será que toda a necessidade natural é uma necessidade conceptual? Aí também já se sabe alguma coisa, por exemplo, a água H2O, pela definição de necessidade natural, é uma verdade naturalmente necessária. Supondo que é uma verdade, que é o que eu estou a supor. Mas, no entanto, não é, não é, não é, não é conceptualmente necessária, uma vez que nós não identificamos esta verdade como tal apenas com base na natureza dos conceitos da água e H2O. Precisamos de mais alguma coisa. Precisamos de olhar para o mundo, fazer observações da composição da composição molecular da água que levaram tempo a fazer para descobrir, para reconhecer esta verdade como tal, como uma verdade. E, portanto, a seta, estas setas contra fins, quer dizer que não há que a direção, a direção contrária, não é o caso, portanto, que há, apesar de toda a necessidade conceptual ser uma necessidade natural, nem toda a necessidade natural, é uma necessidade conceptual, por exemplo, a água, a água, a água e a água. E a mesma coisa para este lado. Aqui, eu vou agora ignorar isto, não vou perder muito tempo, mas vamos aqui, aqui é o que é o mais importante. Qual é a relação entre a necessidade metafísica e a necessidade natural? É o que nos vai ocupar agora, eu vou deixar estas conceptual lógica, etc., para outra altura, e agora o que nós queremos é estudar as relações entre a necessidade metafísica e a necessidade natural e a concepção ortodoxa, esta que é disputável, é esta. É que estas conexões estão do mesmo gênero destas aqui. Toda a necessidade metafísica é uma necessidade natural. Isto parece óbvio, uma vez que, se não fosse o caso, haveria possibilidades naturais, que seriam possibilidades metafísicas. E, portanto, a necessidade natural é subsumível, a necessidade metafísica é subsumível à necessidade natural. Agora, será que o contrário é o caso, a direcção não é o contrário, a direcção inversa, será que toda a necessidade natural e a necessidade metafísica, se fosse até essa subsumível, é correto. Tenham sido aduzidos uma série de contra-exemplos. Este não acho massa é o contra-exemplo do que se ferem, que eu vou daqui a bocado ver. E, portanto, isto dá-vos uma ideia da concepção ortodoxa, que é esta que está exposta neste diagrama, da concepção ortodoxa e das relações entre os diversos tipos de necessidade. Eu agora vou concentrar o resto da exposição na conexão entre a necessidade natural e a necessidade metafísica, sobretudo naquela direcção inversa, na tese da subsunção, se é o caso, que toda a necessidade natural é uma tese metafísica. Ok? E vou passar, então, para o ponto 3, que é este ponto de vista do monismo modal. e reparem. Agora, o que interessa aqui... Vai para ali? É melhor. Para lá? Em vez de olhar para aqui. A favor do monismo modal é esta... Se a tese da subsunção fosse correta, a modalidade, a necessidade metafísica e a possibilidade metafísica seriam centrais e a necessidade e a possibilidade naturais seriam redutíveis à possibilidade e necessidade metafísica. E o argumento é este que está. É uma definição, chamada definição por redução da necessidade natural à necessidade metafísica. É uma tese que define, neste livro, considera. E, portanto, tem ali um diagrama. Aquele... Aquele círculo aqui, mais pequeno, seria a necessidade natural e o maior seria a necessidade metafísica. Se isto fosse o caso, isto é a tese da subsunção correta. Toda a necessidade natural é uma necessidade metafísica. Mas nem toda a necessidade metafísica é uma necessidade natural. É que estava no diagrama há bocadinho. Estão a ver? Com as setas a cheio e com os tracinhos. Se isto for correto, o que é que nós temos? Temos... Teríamos uma definição por restrição da necessidade natural em termos de necessidade metafísica e reduzíamos a noção de necessidade natural à noção de necessidade metafísica desta maneira que é que Itfine considera. Uma posição seria naturalmente necessária quando ela era metafísicamente necessária e a sua verdade se devia à natureza das coisas acerca das quais a posição é. Estou a chamar ali categorias naturais. Uma categoria, um tipo natural é uma coisa do género ouro, gato, mamífero, por contraposição a categorias não naturais como, por exemplo, advogado, inspeitor das finanças, que são categorias sociais, talvez mesa, que é um, quando a gente não fala nas essências das mesas, falamos, dizemos, é que os gatos, os animais, ou os metais, o ouro, têm estruturas internas, têm propriedades intrínsecas descobertas pela ciência, mas não dizemos que uma mesa, a madeira que a mesa tem sim, se for carvalho, ou uma coisa, se é uma categoria natural, mas mesa não é uma categoria natural, é uma categoria artefactual. Advogado é uma categoria funcional, mesa também é uma categoria funcional, é um artefacto certo para a gente fazer isto, ou uma cadeira, para a gente se sentar, etc. E, portanto, a ideia, voltando à definição, a definição de uma verdade metafisicamente necessária, naturalmente necessária, seriam, verdades naturalmente necessárias, seriam aquelas verdades metafisicamente necessárias, que o são, à custa das categorias naturais envolvidas, à custa das categorias de outras coisas. E teríamos, se isto fosse correto, uma redução, uma definição, aquele igual, é o da definição, uma definição da necessidade natural em termos do conceito de necessidade metafísica que seria mais básico. E teríamos, teríamos vindicado a tese, cá está em cima, do humanismo mudó. A necessidade metafísica como central e a necessidade natural como secundária. A segunda, definida em termos da primeira. Há outras possibilidades aqui que eu vou ignorar para não perder muito tempo. Está bem? Para me concentrar na essência. Ok, este é o ponto 3. vou passar ao ponto 4, que é aquele primeiro argumento quanto à tese da subsunção. A tese da subsunção tem sido disputada. Se a tese da subsunção cai, esta ideia de redução da necessidade natural à necessidade metafísica também cai. Vamos ver. Portanto, como é que se argumenta quanto à tese da subsunção da necessidade natural na necessidade metafísica? e o argumento é este. Aqui está. Eu agora tenho que passar para o... Tenho que passar para o PowerPoint para mostrar o que é isto da lei do Cuba. É a lei da atração gravítica de Newton. Vamos ver como. Talvez, assim. Tenho que rapidamente passar. Isto vem depois. Isto também vem depois. eu vou ter que voltar. Isto não é possível ir lá diretamente e passar para um slide. É, não é? Só comprar também. É, já agora. É, espera aí. Eu acho que... O que é o 4? Ou é isso? Não, esse caso vai. Não. Ah, é? E ele vai diretamente para o slide? Não. Não, é este. Ok. Isto é a lei do Cuba. A lei do quadrado é esta. Point play. Isto é a lei do quadrado. Não se lembram disto da física? A lei de Newton. A força gravítica de dois corpos é diretamente profissional aos produtos das suas massas e inversamente profissional aos quadrados das distâncias entre eles. depois tem uma fórmula mas a fórmula é relevante que é esta em que g é uma constante universal permanece a mesma invariante m1 é a massa de 1 m2 é a massa de 2 e r r é a distância entre os dois corpos 1 e 2 r ao quadrado aquilo que devia ser expoente em baixo. Bem, isto é a lei da lei da atração de Newton g é a constante universal de gravitação e r é a distância entre os corpos 1 e 2. Ora bem, a lei do cubo já lá vamos já lá vamos e portanto o que é que se argumenta aqui? Agora vou voltar hoje Contra a subsumção da necessidade natural na necessidade metafísica o que se tenta mostrar é que esta lei do cubo é metafisicamente contingente quer dizer vale para o nosso mundo vale para mundos governados pelas mesmas leis da natureza do que o nosso mas é nomologicamente necessária naturalmente necessária mas seria metafisicamente contingente uma vez que nós poderíamos introduzir uma situação muito contrafactual de um universo possível na qual uma outra lei que não a lei do quadrado a lei do cubo valeria nesse universo a lei do quadrado seria falsa e a lei do cubo seria verdadeira basicamente é este argumento e portanto tem aqui lembram-se da tese da subsumção se P é naturalmente necessária então P é metafisicamente necessária um contra-exemplo é arranjar um P uma produzição seja naturalmente necessária mas metafisicamente contingente e agora o que se faz é P ser a lei do quadrado e portanto o que é que tem aqui tem aqui o mundo atual que geralmente é o mundo atual é o nosso mundo digamos governado pela reina da natureza estamos a supor que é esta esta por acaso nem sequer governa o nosso mundo parece que o nosso mundo é indeterminista governado por leis muito mais complexas estamos aqui a fazer uma ficção imaginem que esta lei da atração de Newton é de facto a lei que governa o nosso universo e o que tem então é o mundo atual no mundo atual o que tem é a lei do quadrado depois tem aqui um mundo possível uma situação contrafactual hipotética um universo que em vez de ser governado pela lei do quadrado é governado pela lei do cubo o que é que é a lei do cubo agora tem que passar ali a lei do cubo é exatamente igual à lei do quadrado só que em vez de ter quadrados da distância tem cubos da distância é esta a força gravítica entre dois corpos é diretamente profissional ao produto das suas massas não olhem para as massas imagina que não está lá chamadas já a ver daqui a pouco e inversamente profissional aos quadrados da distância entre eles aos cubos da distância isso por acaso está mal acho que é assim de suportivo portanto espero que aqui já esteja tá erro ao cubo distância ao cubo está bem então é exatamente igual à lei do quadrado e continua a ser formulada entre os de corpo e massa só que em vez de ter quadrados das distâncias tem cubos da distância e a constante o divisão g é a mesma suponha-se não varia se a constante se variasse por um valor ligeiramente reduzido nós já teríamos toda a lei do quadrado como metafisicamente contingente é o que algumas pessoas defendem bastaria mudar o valor ligeiramente o valor g eu aqui estou a supor que g continua a ser a constante universal que é na lei do quadrado e a única coisa que muda é o escuro reparem que isto eu escolhi a lei do cubo pela sua simplicidade pode escolher qualquer lei o argumento é todo ele todo ele formulável reconstruível mudando trocando o exemplo este exemplo é só um paradigma não tem não há nada peculiar nisto da lei do cubo ok e portanto qual é o argumento aqui o argumento aqui contra a subsunção é argumentar que a lei do se a lei do quadrado é verdadeira no mundo atual que é aquele que ali está ali o nosso universo e depois há aqui um universo alternativo um chamado mundo possível W que é governado pela lei do cubo mas se a lei do cubo vale então P é falsa P que é a lei do quadrado vai ser falsa neste mundo W e portanto eu tenho um caso em que P a lei do quadrado é naturalmente necessária uma vez que é verdadeira em todos os mundos governados são as mesmas leis da natureza do nosso mundo mas como a negação de P é metafisicamente possível dado que em W que é aquele mundo que ali está é a lei do cubo que fala e reparem logo P é metafisicamente contingente portanto que é falso em pelo menos um mundo eu não posso ter um mundo governado onde quer a lei do quadrado quer a lei do cubo sejam as duas corretas eu não posso ter por exemplo um mundo onde os corpos se atraem na razão inversa dos seus quadrados e no mesmo mundo o mesmo mundo ser um mundo onde os corpos se atraem daquela maneira na razão inversa dos seus cubos são situações inconsistentes portanto se naquele mundo vale a lei do cubo ou M vale a lei do cubo então a lei do quadrado é falsa se a lei do quadrado é falsa naquele mundo há pelo menos um mundo possível numa situação onde a lei do quadrado é falsa mas como a lei do quadrado é naturalmente necessária uma vez que é vale em todos os mundos governados pela mesma lei da natureza do que o nosso nós temos um exemplo de uma necessidade natural que seria metafisicamente contingente estes é que são os argumentos tipicamente aduzidos a favor da natureza contingente das leis da natureza em particular desta que é sempre possível introduzir uma experiência de pensamento imaginar um estado de coisas em que outras leis diferentes valem a lei do cubo em vez da lei do quadrado como nesses universos nessas situações não pode haver simultaneamente a lei do cubo e a lei do quadrado a valerem a lei do quadrado é falsa a lei da natureza esta ou outra qualquer é falsa caso em que estas proposições seriam metafisicamente contingentes mas naturalmente necessárias vou passar agora para vou ter que andar para trás não sei como da mesma maneira dá um bocadinho como é que se passa por isso não 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 passar para a lista de tópicos outra vez portanto o que nós estamos é aqui agora é o play não é? não estou a apontar para lá ok é só para fazer a lista dos tópicos portanto nós estamos no ponto 4 portanto a lei do quadrado é naturalmente necessária mas metafisicamente contingente é este ponto e agora vamos passar para o ponto 5 que é uma réplica a isto que é que os defensores da tese da subsunção como é que eles argumentam? eles argumentam que a tese da subsunção a lei do quadrado a favor da tese que a lei do quadrado só parece ser metafisicamente contingente mas é de facto metafisicamente necessária como é que eles argumentam? agora vou para o passamos então para o ponto 5 portanto contra esta ideia o que se faz é manter a subsunção portanto argumentar ainda toda a necessidade natural é uma necessidade é uma necessidade metafísica e argumentar como? é que aquela situação eu agora vou abreviar isto aquela situação aquele universo já estávamos a ver há bocadinho onde a lei do cubo vale é um universo onde a lei do quadrado não pode valer mas os argumentos agora é que esse universo é mal descrito não pode haver não pode haver uma situação na qual coisas habituais para nós corpos e massas corpos que têm massas etc se comportem como de acordo com a lei do cubo este é um universo bizarro não é um universo onde haja corpos e massas mas há coisas que satisfazem a lei do cubo e que têm sido chamadas nesta literatura escorpos e schmaças um escorpo e uma schmaça não é mais nada senão categorias corpo e massa são categorias nossas que valem aqui os corpos e schmaça não é mais nada do que categorias artificialmente introduzidas estipulativamente como satisfazendo a lei do cubo quer dizer que aquele mundo W onde alegadamente a lei do cubo a lei do quadrado é falsa acaba por ser um mundo onde a lei do quadrado não é de facto falsa uma vez que a lei do cubo corretamente formulada não pode empregar categorias que nós empregamos aqui categoria de corpo e massa e mesmo de distância teria que ser formulada em termos de categorias alienígenas categorias que não são as categorias que estão associadas já às verdades da ciência no nosso mundo e nos mundos parecidos fenomenologicamente semelhantes ao nosso e portanto a ideia é que nesse caso a seguinte situação era consistente nós podíamos ter a lei do cubo verdadeira formulada com os corpos e schmaças e a lei do quadrado vacuamente verdadeira se eu formulo a lei do cubo no outro vocabulário sem usar corpo e massa essa lei já não se contradiz com a lei do quadrado porque eu já não digo que os corpos se atraem na razão inversa do quadrado das suas distâncias digo que os corpos se atraem na razão inversa dos cubos das suas distâncias estão a ver e portanto eu não teria eu poderia ter simultaneamente duas coisas verdadeiras nesse mundo a lei do quadrado e a lei do cubo mas nesse caso o que é que se argumenta se a lei do cubo é evacuamente verdadeira nesse mundo e não falsa porque é consistente com a lei do cubo valer nesse mundo eu já não teria um caso a lei do quadrado já não seria um caso de uma posição naturalmente necessária metafisicamente contingente porque ela seria verdadeira mesmo nos mundos regidos por outras leis da natureza e portanto seria um caso de uma posição que era simultaneamente naturalmente necessária e metafisicamente necessária então esse é basicamente o argumento que ali está eu agora vou recapitular está aqui o mundo é mal descrito em 1 1 é o contra-exemplo anterior a lei do cubo deve ser aqui deve ser reescrita com como que a linha como outra posição formada em termos de schematos de corpo o mundo em questão é o mundo no qual o corpo se atrai na razão das suas inversas das suas schematos e não o mundo no qual o corpo se atrai na razão inversas das suas massas e portanto não haveria um conflito uma colisão entre a lei do quadrado e a lei do cubo e portanto a lei do quadrado poderia ser verdadeira nesse mundo vacuamente verdadeira esse mundo não é um mundo regulado pela lei do quadrado mas é um mundo pelo menos onde a lei do quadrado não é falsa estão a ver a ideia é um mundo regulado pela lei do cubo mas a lei do cubo é acerca dos corpos e schematos não é acerca de corpos e máss e portanto não haveria sentido ok vou passar para aquele lado para onde estou esta aqui é a réplica assim andando um pouco depressa o que é que Kit Fine faz Kit Fine contraria esta portanto o que é que em 5 é estabelecido que afinal a tese da subvenção é correta não há nada que as leis da natureza são de facto metafisicamente necessárias só parecem que são metafisicamente contingentes se nós usarmos o vocabulário apropriado para descrever aqueles mundos que são aparentemente contra-exemplos às leis da natureza quer dizer mundos onde as leis da natureza seriam falsas não são mundos onde as leis da natureza valem de facto valem evacuamento são evacuamentos verdadeiros o que é que Kit Fine faz neste ensaio arranja um caso vai buscar a própria situação introduzida pelos oponentes pelos defensores da tese da subsunção pelo oponente à tese da subsunção vai buscar todos os ingredientes para cozinhar entre aspas um exemplo muito engenhoso que é o seguinte eu tenho aqui mas onde é que este está esta parte aqui ele aceita tudo o que o oponente acabou de introduzir esta ideia de reformular a lei do cubo em termos de cubo-vocabulários massa e escorvo em vez de massa e corpo aceita isso tudo mas muda o exemplo em vez de ser a lei do quadrado que seria metafisicamente naturalmente necessária mas metafisicamente contingente constrói uma outra proposição extraída do caso introduzido pelos próprios oponentes qual é esta proposição esta que está é a proposição não há semassa não há semassa é uma afirmação que diz que isto é uma categoria alienígena quer dizer no mundo no nosso mundo e em todos os mundos governados pelas leis da natureza semelhantes ou as mesmas que governam o nosso nós não temos coisas como semassa nem escorpos temos é corpos e massa de maneira que isso faz com que a proposição não há semassa seja verdadeira e não só verdadeira naturalmente verdadeira porque é verdadeira em todos os mundos governados pelas mesmas leis da natureza do que o nosso portanto é uma é o que? é uma necessidade natural a proposição não há semassa é uma necessidade natural no entanto naquele mundo há bocado introduzido pelos oponentes de W há semassa e há escorpos não há massa e não há corpo portanto esta proposição não há semassa é naturalmente necessária mas a proposição há semassa é verdadeira em pelo menos um mundo quer dizer que é metafisicamente possível logo a proposição não há semassa é naturalmente necessária e metafisicamente contingente estou a ver a ideia em vez de fazer pi o contra exemplo ser a lei do quadrado aceitar que a lei do quadrado é de facto aceitar efeitos da argumentação é de facto metafisicamente necessária para além de ser naturalmente necessária é vacuamente verdadeira em W mas mudar o exemplo em vez de fazer pi ser a lei do quadrado fazer pi ser a proposição não há semassa não há semassa é naturalmente necessária mas é metafisicamente contingente uma vez que há semassa é verdadeira em pelo menos um mundo qual aquele mundo introduzido pelos oponentes foi descrito daquela maneira com os corpos e semassa isto é altamente engenhoso e eu não tenho nada a ver contra isto o que eu acho e o que eu vou argumentar agora é que não é preciso tanta um caso tão bizarro só com a lei do quadrado formulada como nós a formulámos no início nós conseguimos montar um contra exemplo ou seja um caso que invalida a lei da subsunção e é isto que eu vou fazer agora usando só o vamos passar então para o ponto 6 agora passava o ponto 7 e último portanto um outro ponto é que o caso da semassa não é necessário os casos mais simples a lei do quadrado são suficientes para invalidar a lei da subsunção e agora tem que ir aqui para baixo qual? escape ah ok só um minuto bom eu vou começar com agora é o play não é? com um conjunto de princípios que são defendidos por Kit Fine no artigo e que podem ser disputados mas digamos são comuns a todas as pessoas que estão dentro desta disputa são princípios a lista de talização entre as categorias naturais as relações com uma categoria e os seus péssimos etc e são estes princípios eu vou precisar disso para o argumento bem inscrito para mostrar o que? mostrar que o caso da lei do quadrado Schering que não é preciso chamar-se nem estes casos mais visados que está dentro de luz então estes princípios são os seguintes o primeiro é este um tipo ou uma são criativos metafísicos um tipo ou uma categoria natural T por exemplo o ouro existe num mundo possível mundo possível não é mais nada senão uma maneira como as coisas poderiam ter tipo não são o que são uma situação hipotética existe num mundo possível lembro somente se há em M pelo menos uma coisa do tipo T lembram-se que Aristóteles dizia que não há se não houvesse coisas brancas não havia brancura eu não posso ter uma categoria supondo se a brancura é uma categoria universal sem haver coisas brancas e basicamente isto aqui não é mais nada senão aplicar a categorias naturais por exemplo o ouro etc o mundo possível onde não há ouro não é um mundo possível onde a categoria natural ouro existe uma condição necessária para uma categoria natural uma posição artefactual existir num mundo é haver pelo menos uma coisa que instancia a categoria isso é discutível mas não vale a pena Tidefine aceita isto portanto eu tenho que aceitar o resto do meu argumento agora porque eu estou a partilhar esses princípios com ele mesmo que eu não queira aceitar subscrever incondicionalmente este é o princípio 1 o princípio 2 é este seja ter uma afirmação diretamente acerca de um tipo natural por exemplo uma afirmação acerca do ouro ou acerca de cavalo ou acerca da água etc a ideia é que esta afirmação esta verdade esta proposição se for verdadeira existe num mundo existe relativamente a um mundo pode ser levada a uma situação para ser avaliada como verdadeira ou falsa somente se o tipo natural acerca do qual a afirmação é existe nesse mundo finalmente o princípio 3 também é dele e também eu estou todo desporto a aceitar uma posição é verdadeira relativamente ao mundo possível somente se essa posição existe eu não posso predicar a verdade de uma posição relativamente ao mundo sem essa posição estar disponível agora se juntarem as três coisas o que têm é o seguinte este é o argumento que eu tenho para mostrar o que para mostrar que a lei do quadrado é suficiente usando aqueles três princípios primeiro ponto a lei do quadrado lembram-se a lei do quadrado no meu objetivo depois cortes atrás na razão direta das suas massas e inversa dos quadrados da sua existência é isto a lei do quadrado é diretamente acerca de coisas que pertencem ao tipo natural ao máximo eu estou a supor que este vocabulário que é usado pela lei massa, corpo, etc são categorias naturales a categoria de massa por exemplo é uma categoria da física é uma noção física mais respeitada ou ao contrário de peso por exemplo uma noção muito mais robusta e portanto massa forma uma categoria natural isto que define a aceitaria e portanto a lei do quadrado é uma afirmação diretamente acerca do tipo natural massa acerca de coisas dotadas de massa nomeadamente córvula isto é o primeiro ponto parece-me indiscutível ora bem mas agora olhem para aquele mundo dado aquele mundo governado pela lei do cubo a lei do cubo com os corpos e os machos o tipo natural massa não existe nesse mundo possível governado pela lei do cubo pois esse mundo possível é um mundo onde só há coisas pertencentes ao tipo natural alienígena e os machos e não pode haver simultaneamente os machos e os corpos e machos e corpos históricos e existências até agora e portanto pelo princípio 1 lembram-se o princípio há bocadinho o que nós dizemos é que a categoria natural massa não existe naquele mundo não existe porque não é pelo princípio astélico não tem não há coisas com massa não há coisas com massa a categoria não existe é o princípio 1 ora bem por estes dois pontos anteriores e pelo princípio 2 o que é que o princípio 2 diz diz que uma afirmação só existe no mundo uma afirmação diretamente acerca de um tipo natural só existe no mundo se existir esse tipo natural nesse mundo o tipo massa não existe o tipo massa não existe no mundo da estrela porque princípio 1 não há coisas com massa há só coisa há só escorpos e escorpos notados de chamar a estrela de massa e portanto a consequência que segue a afirmação como é uma afirmação a lei do quadrado como é uma afirmação diretamente acerca do tipo natural massa não pode existir naquele mundo é misterioso ora bem mas se nós juntarmos isto o princípio 3 o que é que temos? temos o que é que o princípio 3 3 diz? diz que uma afirmação só existe uma condição necessária para uma afirmação ser verdadeira relativamente ao mundo é ela existir nesse mundo não é que uma condição necessária para a lei do quadrado ser verdadeira no mundo no mundo M estrela que é um mundo governado pela lei do público uma condição necessária é essa lei do quadrado existir nesse mundo mas essa lei do quadrado não existe naquele mundo através dos argumentos dos pontos anteriores 1, 2 e 3 de maneira que a conclusão que nós tiramos daqueles 3 princípios é que a lei do quadrado não é verdadeira em M estrela a lei do quadrado não é verdadeira se a lei do quadrado não é verdadeira em M estrela a lei do quadrado não é metafisicamente necessária eu nem sequer preciso dizer que é falso basta dizer que não é verdadeira se não é verdadeira há pelo menos um mundo possível que é o mundo M estrela governado pela lei do público no qual ela não é verdadeira se aqueles 3 princípios é estetólicos forem por resto e eles estão adotados por que isso vem e portanto se ela é falsa naquele mundo da lei do quadrado governado pela lei do público nesse argumento anterior então ela não é metafisicamente necessária é metafisicamente contingente todavia todavia ela é naturalmente necessária a lei do quadrado e aqui temos um exemplo então de uma proposição de uma verdade que é naturalmente necessária mas metafisicamente contingente e esta verdade não precisa ser aquela avisar a nós mas a lei do quadrado 7 a lei do quadrado 7 usando os princípios de argumentação a lei do público a lei do público a lei do público a lei do público sem discutir separadamente que são usados pelo ponto de vista e quando eu terminei é isto obrigado pode fazer perguntas que quiserem críticas não pode tomar nota quer tomar nota de quem sim só temos uma desta pergunta eu não sei quanto tempo é que eu levei perdi completamente eu vou começar com uma a pergunta é muito geral mas é para entender a utilidade da noção de verdade necessária no começo da sua exposição você apresentou um conjunto de modalidades e a minha pergunta bem direta o que faz a verdade necessária a necessidade metafísica que nós não conseguimos fazer com a necessidade natural a necessidade conceitual a necessidade lógica vamos deixar a necessidade matemática de lado por que nós precisamos desta outra necessidade para fazer alguma coisa eu pergunto o que nós precisamos dela e que nós não conseguimos fazer com as outras três com a necessidade conceptual não faz o trabalho a noção que a necessidade metafísica faz porque a necessidade conceptual está limitada a nós ou criaturas semelhantes a nós portanto é em virtude são aquelas verdades que o são que o são e não poderiam ser outra coisa são verdades necessárias mas que o são em virtude da maneira como nós usamos as palavras dos nossos conceitos e portanto a ideia de necessidade metafísica é disputada mas a ideia a ideia crítica de Kit Fine etc é que é um tipo de verdade que está muito para além da que pode haver verdades metafisicamente necessárias que nós nunca apreenderemos e portanto nós precisamos da noção de necessidade metafísica porque só com a noção em relação à necessidade conceptual esta última está limitada à natureza dos nossos conceitos da maneira como nós usamos o nosso próprio esquema conceptual enquanto que a noção de necessidade metafísica é independente do nosso esquema conceptual e inclui verdades que nós eventualmente nunca poderíamos reconhecer como tal pensem em verdades acerca de galáxias nunca descobertas ou verdades acerca de substâncias e elementos que nunca ninguém descobriu a melhor ciência não descobriu não descobre e nunca virá a descobrir isto é realismo forte mas é assim que as posições são defendidas e portanto isto permite explicar porque é que nós precisamos da necessidade metafísica para além da necessidade conceptual em relação à necessidade natural é polémica a questão talvez não precisemos mas só não precisamos se toda a necessidade natural for metafisicamente necessária como toda a necessidade metafisicamente necessária é natural através daquele diagrama que é nós teríamos uma fusão das duas noções e teríamos noções costitensionais e portanto não precisávamos de uma noção de necessidade metafísica em cima da necessidade natural uma vez que só com a necessidade natural fazíamos tudo mas isso contra isto o que é que vai? contra isto vão estes argumentos quer o que define quer o que eu apresentei agora contra a tese da subsunção porque se a tese da subsunção falhar há verdades que são naturalmente necessárias mas são metafísicamente contingentes certo? e portanto se a tese da subsunção falha o monismo muda a redução de tudo da necessidade metafísica ou natural pode chamar uma das duas coisas a mesma coisa falharia também e portanto a resposta agora é muito mais polémica se a tese da subsunção falhar como eu acho que falha nós precisamos de noções distintas de necessidade natural e metafísica se a tese da subsunção for correta como os defensores Schumacher etc que argumentam com aquelas massas e escorpos etc como eles defendem a conclusão a tirar é que nós não precisamos de uma necessidade de uma noção necessidade metafísica para além da necessidade natural ou ao contrário não precisamos de uma necessidade natural para além da necessidade metafísica uma vez que as noções são basicamente costa-tencionais não sei se respondia quer dizer é claro no caso da relação com a necessidade lógica da necessidade conceptual da necessidade matemática é claro porque é que precisamos de uma noção de necessidade metafísica se formos realistas que é o que aqui está a suposto no caso da conexão entre a necessidade metafísica e a necessidade natural é a pergunta de o que é que precisamos tem uma resposta necessariamente polémica uma vez que depende da adoção ou do que é que pensamos sobre a tese da subsunção o pressuposto é um realismo eu acho que o pressuposto numa noção de necessidade metafísica vê-se pela definição que eu dei uma posição é metafisicamente necessária quando é verdadeira à custa da natureza interna das coisas mais do que o realismo coisa res coisa exatamente talvez essencialismo mesmo essencialismo aristotélico não é porque há vários essencialismos há essencialismo lógico por exemplo diz que digamos há propriedades essenciais das coisas as coisas têm e não poderiam não ter tido mas têm apenas em virtude da lógica por exemplo que eu digo cada cavalo é essencialmente um cavalo todo o cavalo é um cavalo é uma verdade lógica não estou a dizer estou a dizer eu posso dizer que cada cavalo tem a propriedade de ser essencialmente um cavalo mas eu consigo estabelecer isto só com base na lógica trivial toda a pessoa solteira é essencialmente não casada nenhuma exatamente cada pessoa solteira é essencialmente não casada também porque não através da lógica mas através dos conceitos eu consigo pôr de pé a verdade como nenhuma pessoa solteira é casada mas só observando eu consigo fazer isso agora para a água o EH2O já não para o ouro tem o peso atómico 79 já não para os eletrões tem carga negativa já não para os cavales etc estas é que são as necessidades metafísicas de facto e a pergunta é se estas são necessidades metafísicas simultaneamente naturais portanto aqui não é se nós argumentamos quanto à tese de subsunção não estamos a dizer que nenhuma necessidade natural é metafísica há necessidades naturais que são metafísicas o que estamos a dizer é que também há outras necessidades naturais nomeadamente as leis de natureza que não são metafísicamente necessárias são só metafísicamente contingentes mas o essencialismo está por suposto essencialismo como é que se chamava isso aristotélico ou in reo natura na natureza ela própria independente de nós basicamente independentemente da nossa linguagem da nossa mente dos nossos conceitos dos nossos sistemas de classificação há muitos essencialismos que são dependentes de nós mas a ideia aqui é que há uma parte da realidade que é independente de nós e que as coisas estão estruturadas lá fora de maneira a terem propriedades essenciais independente de nós isso está de facto suposto nisto é disputável mas está quer dizer a ideia é que enquanto cavalos não dependem enquanto enquanto que verdades como cavalos são mamíferos não dependem de nós verdades como os advogados são pessoas dependem de nós qualquer verdade há cerca de advogados advogados é uma categoria social funcional e portanto não haveria se nós não existíssemos não haveria advogados nós ou criaturas semelhantes a nós com instituições parecidas etc mas a mesma coisa não se diz para categorias naturais como cavalo lobo etc poderia bem haver lobos e serem mamíferos sem haver pessoas que classificassem aqueles animais como tal como lobos estas são as intuições realistas essencialistas que estão por trás da noção da necessidade metafísica isso eu não tenho a menor dúvida mas isso é digamos moeda corrente nesta disputa toda porque toda a gente está a fazer esta disputa mesmo o Chumeiga que diz que todas mesmo as leis de natureza são naturalmente necessárias são metafísicamente necessárias aceitam aceitam este tipo de pressuposições e portanto o debate é feito assumindo o essencialismo e é feito também assumindo aqueles princípios também são essencialistas aqueles princípios aristotélicos não há categoria sem exemplos não há universais sem serem exemplificados eu não posso fazer uma afirmação acerca de cavalos sem haver cavalos uma afirmação ser verdadeira necessária e ser diretamente acerca de coisas de um tipo natural é preciso que haja coisas desse tipo todos estes princípios também são polémicos mas são partilhados neste tipo de disputa esse primeiro é como o esqueleto não é essencialista o primeiro o primeiro é é é é é é dependência ontológica é assim é um princípio de dependência ontológica o que Aristóteles diz de facto é literalmente isto se não houvesse coisas se não houvesse coisas brancas não haveria brancura isto quer dizer que a brancura a qualidade de ser branco depende da existência de coisas brancas quer dizer eu não posso ter qualidades sem coisas que tenham as qualidades Platão por exemplo com a teoria das formas tem uma posição completamente diferente e portanto aceitaria que se houvesse uma qualidade como uma forma como a brancura ou a sabedoria elas existiriam autonomamente independentemente de haver ou não coisas que participassem da forma e por isso é que distingue o realismo aristotélico que é o que está aqui a ser pressuposto do platónico o realismo enquanto teoria sobre qualidades e propriedades universais não é nominalismo não é nominalismo há pessoas que interpretam Aristóteles no sentido de ser nominalista de tropos tropos são qualidades particularizadas por exemplo é o bege eu não sei se esta mesa é bege o bege desta mesa é diferente do bege daquela mesa é diferente de todas as outras mesas bege nós estamos a considerar a qualidade de ser bege como um particular irrepetível só está aqui só está presente nesta mesa em mais nenhuma mas o Aristóteles não defendia bom alguém interpreta Aristóteles assim mas este princípio aristotélico interpreta-o como realista mas como realista moderado faz depender a existência de universais da existência de coisas que exemplificam os universais mas não deixa de ser realista uma vez que ele está a olhar para a qualidade de ser branco a brancura como um repetível como uma coisa que está integralmente presente em todas as coisas brancas ela não existe sem as coisas brancas mas é universal esta é a interpretação pois é que eu chamei aqueles princípios princípios aristotélicos esta é a interpretação defendida por Keith Fine e por outros mas quer dizer depois é um problema exigético saber o que é que de facto Aristóteles defendia muita gente inclina-se para uma versão de nominalismo de tropos outras pessoas inclinam-se para este tipo de realismo moderado com uma dependência ontológica de qualidades em relação às coisas que têm as qualidades brancura em relação às coisas brancas qual é a inclinação que têm das leis da natureza são contingentes ou não? a intuição é que poderia haver situações muito bizarras governadas por leis da natureza completamente diferentes poderia haver não quer dizer que haja de facto basta a mera a mera basta isso ser uma hipótese admissível para imediatamente nós temos contingência porque nós só temos necessidade quando temos coisas que são verdadeiras e não poderiam não ser verdadeiras teriam que ser verdadeiras em todos os casos tem uma pergunta de natureza oncológica o senhor disse no tópico primeiro que a natureza necessária é idêntica à natureza interna disso que o senhor diz é ter esse componente alienígena a minha pergunta é qual é qual é a densidade ontológica se isso é verificável de forma lógica dentro de proposições lógicas não seria a ciência a descobrir sim ainda ainda que exista de forma alienígena qual é a densidade ontológica dessa realidade alienígena eu falei em alienígena só em relação a escorpos e esmaças mas isso é uma estipulação quer dizer escorpos e esmaças são aquelas entidades que obedecem à lei do cubo estipulativamente a ideia aí é não descrever esses universos governados pela lei do cubo cubos das distâncias em vez dos quadrados como um universo onde há corpos e esmaças mas descrevê-los usando outras palavras outro vocabulário aí nós não temos nenhuma ideia do que é que seria a natureza interna de um escorpo qualquer coisa assim portanto são mas são meras hipóteses de trabalho mais nada agora massa e corpo são categorias naturais de facto os mais nós lidamos como cavalo ouro água etc mas quando se fala em natureza interna é para definir necessidade uma verdade que é metafisicamente necessária nós dizemos que é o que Itfine diz que é uma verdade que o é e que não poderia não ser outra coisa não ser verdade à custa da natureza interna das coisas o que se tem em mente aqui é essa natureza essa estrutura interna tal como descoberta pela melhor ciência é basicamente a Itfine nunca é com base se nós pudermos identificar uma verdade como necessária não só como verdadeira mas como necessariamente verdadeira apenas com base na lógica nós não temos verdades metafisicamente necessárias e são verdades logicamente necessárias tal como a definição foi dada mesma coisa para as verdades conceptualmente necessárias se na mera inspeção de conceitos dos conceitos intervenientes que formam uma verdade são componentes de uma verdade se for suficiente para determinar a verdade não só como tal como verdadeira mas como necessária como necessariamente verdadeira verdadeira em todos os mundos possíveis é basicamente a definição de Leibniz uma verdade necessária por acaso passou mas esqueci estava subentendido naquilo que eu fiz mas uma verdade necessária é uma proposição P é necessária é uma verdade necessária quando é verdadeira em todos os mundos possíveis a noção de mundo possível ela é usada usei aqui e é basicamente deve-se a Leibniz com algumas modificações mas é basicamente a mesma e portanto quando nós para estabelecermos uma verdade como verdadeira em todos os mundos possíveis também valência de verdadeira neste mundo atual e se precisarmos de mais alguma coisa do que a inspeção de conceitos ou do que a lógica ou do que a matemática etc nós temos uma verdade se precisarmos de investigar a estrutura interna das coisas acerca das quais as verdades são exemplo a água é H2O o ouro é o elemento de peso atómico 79 o ouro é um metal os cavalos são mamíferos todo o elétron tem carga negativa etc partículas de carga negativa repelem-se se nós precisarmos de mais alguma coisa e neste caso parece que precisamos classificamos essas verdades como metafisicamente necessárias algumas destas são naturalmente necessárias também isso não está em causa aliás todas as que eu disse agora são naturalmente necessárias dada a definição de necessidade natural mas o ponto aqui é se há algumas outras necessidades naturais que são contingentes metafisicamente contingentes e as leis da natureza no sentido estrito do termo são os melhores exemplos de verdades naturalmente necessárias metafisicamente contingentes de acordo com a posição contra a tese da subsunção que é defendida por Keith Fine também porque é que a tese da subsunção é importante quer dizer nós queremos em filosofia nós queremos estudar fazer um bocado de geografia conceptual temos um grupo de noções de modalidade conceptual lógica matemática metafísica etc e queremos saber o filósofo quer sempre fazer reduções saber se neste conjunto de noções uma é central e as outras podem ser definidas em termos dela se a tese da subsunção fosse correta nós podíamos ter a noção de necessidade metafísica como central e todas as outras todas definidas por redução se a tese da subsunção for incorreta que é o que está aqui a ser defendido nós não temos monismo da aula ou seja a redução de todos os tipos de modalidade elétrica à modalidade metafísica à necessidade metafísica no caso da NSEVA por isso é daí o interesse o interesse de saber se a tese da subsunção é correta ou não é que dela depende o monismo se nós não aceitarmos vamos para o pluralismo se aceitarmos temos todo o caminho todo o trabalho feito para defender o monismo não sei se eu respondi de certa forma sim eu fiquei com dúvida apenas no conceito de natureza interna o senhor citou Leibniz eu só quis e queria entender melhor a ontologia disso aí me parece que eu não tenho nenhuma definição de natureza interna mas talvez conjunto de propriedades intrínsecas identificadas pela melhor ciência física biologia etc conforme o caso propriedades intrínsecas são aquelas propriedades que uma coisa tem em virtude de ser o que é esta é a definição antiga e não em virtude das relações dessa coisa com outras etc mas o melhor é ter exemplos em vez de ter definições a estrutura interna da água é ter dois átomos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio faz parte da estrutura interna e outras coisas também não faz parte da estrutura interna da água ser bebível não faz parte da estrutura interna da água ser incolor transparente ou correr em lagos mares etc porquê? quer dizer porque isto são tudo acidentes alguns até podem não ser acidentes mas não são verdades intrínsecas não fazem parte da natureza interna da água então se eu tiver uma ideia do que é que é se eu tiver exemplos claros de estrutura interna exemplos claros de estruturas de coisas externas eu tenho tudo o que preciso para pôr de pé a ideia que isto é um conceito primitivo então se eu defino necessidade metafísica em termos daquelas verdades que são necessárias e verdadeiras em todos os mundos em virtude da natureza interna das coisas eu parei aqui isto é o fim da explicação portanto eu não posso posso é dar exemplos posso pensem nas verdades da ciência etc pensem nas qualidades que fazem parte da estrutura interna como identificadas pela ciência é natural mas não posso dizer muito mais que isso não posso ter uma definição de estrutura interna não tenho e isso é basicamente quer dizer não sou eu que estou a falar aqui define todas estas pessoas têm que a explicação tem que parar em algum lado sob pena de regressões círculo eu não posso explicar tudo porque mas isso também se faz em ciência não é? os físicos andam à procura da estrutura última do universo parece que agora as partículas mais básicas são quarks por exemplo mas se forem quarks verdades acerca de quarks não são depois redutivas em termos de verdades mais primitivas porque não há nada não há verdades físicas mais primitivas acerca de partículas de outras partículas uma vez que nós estamos a supor que quarks são as partículas últimas primitivas e portanto a explicação em física em filosofia não é diferente neste caso da explicação em filosofia portanto se eu quero explicar a noção de necessidade de metafísica através desta coisa de ciência interna não sou obrigado depois posso dizer alguma coisa a título de exemplo etc mas não sou obrigado depois a dar definições em cadeia porque sou pena de círculo ou círculo ou regressão infinito regressão infinito é não par com as definições e não tenho de facto nunca uma definição acabada círculo é quando eu quero definir um conceito em termos de outro e depois acabo de descobrir que este último é definível em termos do primeiro e portanto se forem adicionar e virem a definição de simples dizem não complexo se forem ver a definição de complexo diz não simples qualquer coisa estou a exagerar mas isto é um círculo de facto vindo um pouco o método em como se faz a produção a concepção do conceito das verdades essa redução até que medida permite ou dá um limite para poder chegar a essa realidade porque se vamos reduciendo e vamos reduciendo vamos excluindo outros términos não vamos tomando uma perspectiva mais integradora do que intentamos abordar do que intentamos definir até que medida quais são os límites dessa definição aqui pelo contrário não há limites se nós temos uma noção de verdades metafisicamente necessárias como aquelas que o são verdadeiras em todos os mundos à custa da estrutura interna das coisas tal como descoberta pela ciência etc pela melhor ciência esta melhor ciência é uma coisa completamente é uma hipótese ideal e portanto isto é consistente com a não haver limites em relação a estas verdades aliás pode haver verdades metafisicamente necessárias que nós nunca viremos identificar como tal porque nunca nunca as conseguimos sequer identificar como verdade portanto a mesma coisa não se pode dizer por exemplo das verdades talvez das necessidades lógicas ou sobretudo das necessidades conceptuais quer dizer essas há um limite não é para uma vez que essas dependem de nós agora se houver uma noção de necessidade metafísica razoável ali eu acho que há essas são por excelência verdades que não dependem de nós não dependem da maneira como nós classificamos a realidade não dependem do nosso sistema de referência não dependem da nossa linguagem da nossa do nosso sistema de agrupamentos mentais etc conceitos e portanto aí não haveria limites haveria o que é interessante é que este exemplo todos que eu dei o ouro tem peso atómico 79 a água é H2O isto é de facto um raciocínio condicional é certas coisas forem de facto verdades porque isso é um problema epistemológico saber se por exemplo se é a lei da lei de Newton etc certas proposições são de facto verdadeiras não é pacífico tanto quanto sabemos a água é de facto H2O mas a melhor química pode descobrir uma estrutura muito mais fina por exemplo a água pura de dizer a água pura é H2O e portanto isto são tudo raciocínios condicionais são exemplos de verdades necessárias mas condicionalmente na suposição que são verdades da química ou da biologia ou da física mas saber se são verdades ou não é um problema de epistemologia não é um problema de metafísica pelo menos da maneira como a disciplina é encarada neste tipo de discussões há uma separação há uma separação aristotélica entre a maneira como nós conhecemos a realidade e a realidade nela própria e tudo o que a metafísica faz é investigar a estrutura da realidade nela própria independentemente da maneira como nós classificamos conhecemos etc quem já leu a crítica da razão pura diz que isto é um projeto completamente diferente do projeto de Kantian que é chamada metafísica crítica fazer depender a investigação das não há uma investigação direta das coisas e da maneira como as coisas se dividem mas há uma investigação da maneira como nós apresentamos apreendemos etc as coisas tem mais metafísica feita na tradição mas isto é tudo disputável mas é tudo moeda é tudo digamos pressupostos que estão caracterizam são comuns a todas as posições em disputa aqui a tese da subsunção contra a tese da subsunção que define showmaker todos eles aceitam esta maneira de ver a disciplina isso eu respondi? tratando de necessidade metafísica parando a atenção na lei do quadrado eu penso em relação entre os dois objetos eles se comportam de tal forma ou seja dada essa relação intrinsecamente corre esse comportamento tentando pensar então isso como um modelo eu estabeleço isso quando eu não sei se de fato a lei do cubo para mim é uma expressão trazida hoje mas eu não sei imaginando que elas seriam eternamente incompatíveis elas nunca poderiam ocorrer simultaneamente a propriedade de eu pensar numa lei do cubo não seria uma logificação disso até que ponto eu posso tentar falar metafisicamente de uma necessidade metafísica atinente à lei do cubo eu não sei é uma seria uma categoria metafísica provavelmente pensar nesse modelo com base no que de fato é dado intrinsecamente estaria gerando uma hipótese com base em algo que não está intrínseco isso é a intuição que estas pessoas que defendem tese da subsunção têm é que eu não posso formular a lei é artificial e é incorreto descrever o universo um universo possível governado pela lei do cubo que eles não negam que haja mas é incorreto é descrever esse universo usando os nossos conceitos conceitos das nossas categorias naturais corpo e massa teríamos que usar outros conceitos e introduz esses corpos e massa numa maneira estipulativa e eu acho que isso é correto isso é correto isso é correto o que não é correto isso é correto e se isso for correto eu não posso ter um universo governado simultaneamente eu posso ter um universo governado na realidade pela lei do cubo um universo hipotético pela lei do cubo mas formulado em termos de escorpos e schmatas ou quer que seja alienígena não nosso posso ter portanto um universo governado por essa lei e posso ter a lei do quadrado vacuamente verdadeira isto é basicamente o argumento do Schumacher a defender a tese de subsunção eu acho que isto não é o caso no fim não é o caso se nós adotarmos aqueles princípios de todos porque a lei do quadrado não é evacuamente verdadeira mas só não é evacuamente portanto este é o argumento final que eu tinha não é preciso a proposição não acho massa aqui de Fá não acho massa não acho massa é correto quer dizer é uma proposição que é naturalmente necessária mas é metafisicamente contingente uma vez que acho massa nesse universo o meu ponto não é que não é preciso ir aí porque a lei do quadrado ela própria não é evacuamente verdadeira portanto a ideia é que os defensores da tese de subsunção podem manter as duas e manter a lei do quadrado como meta fisicamente necessária argumentando que é evacuamente verdadeira no universo governado pela lei do cubo onde há escorpos e schumacher o meu ponto é que se os princípios aristotélicos são defendidos por toda a gente aqui neste debate forem aceitos a lei do quadrado ela própria é metafisicamente contingente uma vez que não é verdadeira no mundo governado pela lei do cubo se não é verdadeira não é evacuamente verdadeira e há pelo menos um mundo no qual ela não é verdadeira e pela definição de Leibniz tradicional é metafisicamente contingente é contingente mas a intuição é essa a intuição é e eu aceito que de fato também aceito a intuição de reformular o vocabulário e não formular a lei do cubo em termos de corpos e massas é um bocado batota isso e portanto reformular e introduzir categorias não naturais não alienígenas claro usa-se a palavra escorpis massa aliás o exemplo de escorpis é com S ali apareceu com S SCH vem do argumento que vem do argumento crítico em naming and necessity quando o acusam de usar uma noção muito purificada de identidade e o argumento da seguinte bem então vamos pensar então esqueçam a identidade a palavra que nós usamos é idêntico é o mesmo etc vamos falar em semi-identidade e introduz uma relação estipulativamente como governada por certos princípios e portanto escumaça bem de semi-identidade vem do exemplo do naming and necessity essa é basicamente a motivação histórica para introduzir estes exemplos de escorpis mas pode ser com aquilo que quiserem pode ser corpo com capa ou com um pequeno caldo em vez de massa taça com T eu queria repetir um pouco sobre a a metafísica tradicional então as proposições Deus existe a imortalidade da alma e a infinitude do universo pessoas educantes é que ele criticou como sendo perfecente a metafísica tradicional qual é a avaliação da metafísica contemporânea a respeito dessas proposições e em segundo lugar eu pela pela exposição do que você fez sobre as proposições metafísicas me me pareceu difícil encontrar um 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 argumento convincente para sustentar a a validade dessas proposições me me pergunto até que ponto nós seres que poderiam podem existir outros seres e mesmo que não existam outros seres essas verdades metafísicas elas seriam não essas proposições metafísicas seriam verdadeiras então a minha pergunta é elas não não são completamente vagas apenas por uma intuição um querer humano que nós falamos delas eu acho que há dois sentidos de proposição metafísica um é no primeiro sentido Deus existe o universo é finito a alma é imortal proposições de um elevado grau de generalidade mas essas não foram as que são discutidas aqui discutidas aqui são coisas do género nenhum solteiro é casado a água é H2O o ouro tem portanto são proposições metafísicas num sentido muito mais corrente metafísico e neste eu estou a responder primeiro à sua segunda pergunta depois vou à primeira portanto neste sentido eu não vejo nenhum problema eu veria de facto problema se tratasse de proposições metafísicas no primeiro sentido mas não são não sei se isso responde àquilo que queria em relação ao primeiro eu não sei qual é o estado portanto em relação ao primeiro qual é o qual é a avaliação feita na metafísica contemporânea daquelas proposições do género Deus existe a alma é imortal o universo é eterno infinito é infinito eu só sei qual é o estado da discussão em relação a Deus existe por acaso a proposição está em aberto ainda por exemplo se descobriu há pouco tempo que o lógico o cortegador o a pessoa que demonstrou incompletudo da aritmética formal e incompletudo da lógica de primeira ordem fez muitas descobertas tem um argumento modal a favor da existência de Deus muito complicando aliás o professor Nelson Gomes de Brasília da Universidade Federal Nacional de Brasília tem um artigo recente com uma reconstrução desse argumento e portanto a disputa continua quer dizer de maneira nenhuma há muitos metafísicos de trabalhar contemporânea Alvin Plantinga por exemplo também tem uma reconstrução do argumento ontológico de Santo Anselmo a favor da existência de Deus e portanto a disputa continua não é um caso encerrado e continua mesmo usando utensílios que são da lógica moderna mais recente que é a qual a metafísica recorre quer dizer a lógica não resolve problemas mas clarifica clarifica as teses etc e portanto aí posso lhe dizer que há que a metafísica contemporânea é feita muito inspirada na teoria da modalidade que é praticamente isso que nós vimos aqui tem alguma coisa a dizer sobre isso agora sobre as outras não sei o universo se é infinito ou finito eu acho que é uma coisa que fazia parte da cosmologia racional antiga eu tenho dúvida se isso é uma posição decidível pela filosofia ou pela física astrofísica Deus existe eu acho que é uma discussão de teologia racional filosófica pura mesmo os argumentos os argumentos há muitos argumentos hoje em dia baseados por exemplo na inferência para a melhor explicação etc mesmo esses são tipo puramente filosófico mas para dizer acerca da finitude ou infinitude do universo eu não sei se não é astrofísica a dar uma resposta não sei se o problema é mais o esófrico hoje em relação à imortalidade da alma tenho pouca informação talvez talvez haja alguém que tenha mais informação que eu aqui mas não teríamos tempo para a fim uma última pergunta se ela vier eu também não tenho a dizer se entendi muito bem as minhas coisas de um outro mundo nesse outro mundo ela também não seria naturalmente contingente já que ela seria a verdade necessária aqui e não lá e daí não voltaria para o mesmo lugar existe um outro mundo onde essa verdade é contingente já que ela na verdade lá e ela é verdade aqui metafisicamente metafisicamente contingente significa que é verdadeira mas poderia ser falsa poderia ser falsa poderia ser falsa quer dizer que há pelo menos uma situação contrafactual no mundo possível onde ela é onde a proposição é falsa e naturalmente também nesse mundo naturalmente necessária o que é que seria uma opção naturalmente contingente é a sua pergunta nesse mundo não poderia ser seria uma opção que era verdadeira tal como as coisas são não é que ela poderia ser mas que era falsa em pelo menos um mundo governado pelas mesmas leis da natureza do que o nosso tem essa restrição não pode ir aos outros tem que ir só aquele conjunto de mundos são regidos pela mesma ciência do que o nosso basicamente um exemplo de uma opção naturalmente contingente é o estou aqui agora há pelo menos um mundo possível onde eu não vim para para São Leopoldo fiquei em Curitiba que era onde eu estava não vim o Adriano não me convidou portanto eu não vim não vim para cá fazer palestra nenhuma mas esse esse mundo possível entre aspas é governado tanto quanto sabemos pelas mesmas leis da natureza do que o nosso tem aviões e não sei o que é exatamente a mesma coisa pela mesma física portanto isso é um exemplo de uma verdade eu estou aqui agora não é? mas poderia não ter estado mas é uma verdade naturalmente contingente não é naturalmente necessário como eu comecei a fazer as perguntas então exatamente o seu último ponto a sua contribuição seria seria possível contra-argumentar a tese da subfunção sem recorrer ao exemplo um pouco bizarro do que faz eu não entendi qual é bem a vantagem que você conseguiu porque na verdade ao usar o exemplo do quadrado e do cubo você precisou só não precisou falar do Simassa e do Chico mas precisou falar no mundo Exatamente sim Qual foi exatamente o ganho que o ganho é o seguinte é vindicar vindicar a posição intuitiva que as leis da natureza tradicional que são contingentes é a lei do quadrado que é naturalmente necessário e metafisicamente contingente não é uma proposição do género não acho mais Você precisa do exemplo mas não precisa Não, não o que se aceita é a ideia de que aquele mundo é essa intuição não sei quem é ali é essa intuição de que aquele mundo é melhor descrito usando conceitos que não são os nossos e fazer se é um mundo borrado pela lei do cubo onde não há corpos há corpos onde não há massa há massa onde não há distâncias há distâncias etc tudo isso é aceitar isso não é mas não não pôr de pé esse esse exemplo de maneira a extrair uma proposição não há chumassa que é metafísica que é naturalmente necessária mas metafisicamente contingente como Keith Fein faz uma vez que o próprio exemplo tradicional da lei da natureza da lei da atração gravítica serve bem a proposição exatamente é a proposição ela própria portanto a ideia é há um há um consenso em filosofia da ciência que as leis da natureza pelo menos algumas são contingentes há quase um consenso quer dizer há pessoas chumeicas mas a maioria dos filósofos da ciência e a maioria dos físicos e etc estão inclinados a ver as suas próprias verdades que eles descobrem como contingentes como contingentes no sentido seria possível imaginar um universo onde estas coisas não ocorressem onde os fenómenos ocorressem regidos por outras leis e portanto a ideia é salvar esta intuição escolhendo as proposições tradicionais como contra exemplos até da subsunção sem precisar de proposições como de nós máximas é basicamente essa a ideia ganha-se alguma coisa de facto é isso bom muito obrigado então nada o prazer foi meu obrigado pela sua conferência aplausos é bem interessante do que Obrigado.